Você já sonhou com um cachorro? Se sim, você não está sozinho. Muitas pessoas têm sonhos com cães e esses sonhos podem ter significados diferentes dependendo da perspectiva de quem interpreta. Hoje, vamos falar sobre os significados bíblicos e espirituais de sonhar com cachorro, bem como significados psicológicos e psicanalíticos. Primeiramente, vamos falar sobre o significado bíblico e espiritual de sonhar com cachorro. O cachorro é frequentemente visto como um símbolo de lealdade e proteção. Ele pode representar alguém ou algo que está sempre lá para você, te guiando e protegendo em sua jornada de vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil e o cachorro em seu sonho esteja lá para lhe dar conforto e apoio. Ou talvez você esteja se preparando para uma grande mudança em sua vida e o cachorro em seu sonho esteja lá para lhe dar força e coragem. Agora, vamos falar sobre o significado psicológico e psicanalítico de sonhar com cachorro. O cachorro pode simbolizar aspectos da sua personalidade ou relacionamentos. Ele pode representar sua própria lealdade e devoção, ou pode indicar que você está se sentindo ameaçado ou inseguro em alguma área de sua vida. Talvez você esteja se sentindo inseguro em relação a um relacionamento amoroso ou profissional e o cachorro em seu sonho esteja lá para representar sua necessidade de ter alguém ou algo que possa proteger e guiar você. É importante notar que o significado de um sonho pode variar dependendo das circunstâncias específicas do sonho. Por exemplo, se o cachorro está sendo ameaçador ou agressivo, isso pode indicar uma ameaça ou medo de alguma forma. Se o cachorro está sendo amigável e acolhedor, isso pode indicar apoio e amor. Então, é importante levar em conta todos os detalhes do sonho para obter uma interpretação precisa. Se você gostou desse vídeo, então dê o like. Assim fico sabendo se ele te agradou para poder trazer mais. Peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Você não quer ficar de fora, quer? Sua presença honra minha casa. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.